Chata fazendo espada aí, caralhento. Vamos encostar aqui. Vamos encostar esses copos, pelo amor de Deus. Mulher, cara. Graçada. Boa belinha. Manda aqui na afleta. Tô colando pra achar com dois. Boa belinha. Manda aqui na afleta. Estranho. 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 Boca dois e... E... Negócio. Vou botar mais bala. Meu Deus. Conei boca. Coxa riqueza não se muda da vez pro Brasil. Eu não achava não. Estranho aqui, velho. Ah não, meu Deus. Meu Deus. Estranho meio atrás. Eu tava mexendo aqui, não vi não. Que chatão. Ei, chatão aí. Fonte-se embora. Segurar agora. Aí é foda, mano. Vai subir o moço. Eu não sei se ele já estiver subindo aqui. Se ele já estiver subindo aqui. Vou pegar a chupepinha lá. Vou botar aqui pra ficar assistindo o jogo. Lá vem ele. Ele faz張 lá também. O que é você rooftop também? Ele faz tudo bem. Um depth. Essa região, tem uma launcher aqui. Vieto no lado da esquerda. A intervenção. Não tá menos pra dar pra крутar em cima então? Não tem um escritório dele aí. Um significado caí já... Eu vou virar a polícia Eu vou virar a polícia Eu vou virar a polícia Não me dá para Eu vou virar Eu vou virar Se me amagam não era ali, velho. Isso é uma foda, hein? No começo o cara só deu peito, não ia dizer. Não dá pra mexer não, tá com a seta do maluco no outro monitor. Não dá pra mexer não. É os caras lá viu Hitler, é os caras lá viu Exato Esse eu tenho o marrom E acho que eu perdi a... velho Que pau né Perdi, eu ouvi de lado E a W É da árvore, é da árvore É da árvore, é da árvore Ei, eu vou ficar aqui não, os caras vêm nas costas Na direita revista, cara Estranho 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 Eu quero aqui atombinado Ai tu mei? Olha o ator que eu passo da frente a todos O que é a atombinado? É o ator É o ator O que é o seu pai? Tem que ir lá E aí É aqui É aqui Tem um fio de som, né? Tem um fio de som, né? O que tem agora? Vou subir lá em cima Aquele negócio Vou pegar aquela guarda E lá já vai O que é isso? O que é isso? É Nutella É Nutella O que é isso? O que é isso? Vai ficar lá em cima Vai ficar lá em cima Vai lá pro torre Deixa, velho O que é isso? Não pegou mais tempo O que? Pegou mais tempo Peguei, mas já não pegou Peguei Quer dizer, ele pegou mais? Peguei Peguei Cadê? Pra quem que sai graça? Ainda Eles estão jogando com medo Eles só achei que não pegou mais tempo 87, boys Tem um hack a partida, eu acho Vai tomar essa boca Vai tomar essa boca Capão, hein? Não, não O que é isso? Que imerso Deu um escape, mano Deu um escape, mano O que? Você derrubou, não? Não derrubou, não Ele 1,4,3,4,1 Caralho É isso que eu não estou jogando com escape, vai Olha isso Olha isso Parece que é um hack Eu abri a live Vou começar a gravar Eu estou morto Olha, pulso em boca Não, boca não, não é? Eu faço muito no meio, velho Da, cara, velho Estava muito alto, velho Tá, porra Zatando você Tá indo a ser Ok Aqui é um-pí Já, o que é? Vai, vai Ah, dê Vá, truque Agora, vim Aí, vim não o 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